Muitos não botam fé aí no Acheronte, inclusive eu, mas depois que eu procurei aqui algumas gameplays do Acheronte, eu consegui ver ele até superando o dano do Thanatos em uma luta. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenji Sancti Awakening. Então vamos conferir duas plays que eu consegui encontrar aqui no primeiro dia do Acheronte dos top player, né? Então jogando com Acheronte ali no mínimo 1-5-5-5, né, maximizado, já nivelado com outros jogadores top player também, pra gente verificar o potencial máximo que o Acheronte pode oferecer, porque eu sei que muitos jogadores não irão investir no Acheronte, eu sei que muitos jogadores não verão o Acheronte no próximo Jamiel, então encontrar gameplays do Acheronte vai ser uma coisa muito rara, né? Então mesmo que a gente não pegue o Acheronte, não invista tão pesado nele, vai ser uma curiosidade avaliar aí um pouquinho do desempenho dele e deixar registrado aqui no YouTube também como que é essas plays aí do Acheronte. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenji Sancti Awakening. Então bora aqui nas replays do primeiro dia, lembrando que como é o primeiro dia, os jogadores ainda estão aprendendo a jogar com Acheronte, só jogaram duas horas que eu estou gravando no período da tarde, né? Então só tiveram de duas às quatro pra poder jogar, então não é as melhores builds. Mas como eu disse no vídeo de Sumos e com o que eu gostaria de trazer pra vocês, gostaria muito é de apresentar o dano do Acheronte, já que é um dos principais, o foco dele é o dano. Então ainda bem que eu encontrei essa play aqui, ó, do Top Gun, né? E vocês vão ficar um pouquinho chocado, porque eu realmente fiquei chocado com essa play também. Então temos ali o Acheronte lá em cima com o Tanatão. Ah, e depois no final da luta, eu vou apresentar os dados e vamos comentar, né, sobre essa play aqui inusitada do Acheronte. Enfrentando a build Tapinha, que é a build onde o Acheronte é mais forte, né? Build Tapinha e Sangramento, e isso tem que ser levado em consideração nessa play, tá? Porque a outra play não tem build de dupla ação. Então ele vai ganhando muita riqueza e tal, né? Já tá com 10 riqueza, né? O cara tá focando ali o Caim, então meio que dá pra poder tankar um pouquinho aí, dar aquela sobrevivência. Um dos diferenciais do Acheronte também, que é uma habilidade oculta dele, que a galera não foca o Acheronte no início da luta. Então ele tem uma sobrevivência um pouquinho acima da média, além de quando ele roda o remo, também diminui o dano aí durante 4 ataques que ele sofre, né? Então ele tem uma sobrevivência, assim, bem pontual. Aí usou o remo, ativou ali a sua redução de dano. Há uma skill incrível, né? Que vai buffar aí a velocidade de todo mundo aí, 25 pontos. E aí, olha o dano que ele causou. Nem viu o dano que ele causou ali, mas diminuiu bastante o PV. Olha a quantidade de PV dos inimigos. É muito dano que ele causou. E aí ele perdeu, obviamente, o buff dele, né? De ficar rodando os remos e tal. Deixa eu ver aqui. Ele ainda está um pouquinho longe. Está ganhando muita riqueza. Olha só, ele está com 35 riqueza. Não é riqueza, eu esqueci qual que é o nome. É alguma coisa de riqueza. Ah, o Tainatsu deu o seu primeiro dano agora, né? O Acheronk, ele não sofre do debuff do... O Acheronk não sofre do debuff do Aloni Lost Canvas. Então ele consegue jogar ali. Ativou novamente. 40 pontos. Lembrando que se o inimigo... Atacar ele, ó. Já atacou, ó. Limpou ali todo mundo. Ele causou mais de 100 mil no Aloni aqui, ó. Mais de 100 mil. Não contabilizei, mas ele causou mais de 100 mil. Eu devo ter colocado na edição aí uma câmera lenta. Nos riques dele, né? Olha só, ele tentou controlar a Artemis. Bem ousado, mas... Aquele personagem que não é focado em acerto de tapas. Ele buffou todo mundo. É um buff incrível, porque ele buffou o Odisseus. E ele buffou o Xion. Que vão aproveitar muito desse buff de ataque, tá? Então olha esse diferencial do Acheronk. Por ele ser um dos últimos a falecer, porque ele tem essa habilidade oculta. De ser um dos últimos a falecer. Aí acaba que ele buffa nenhum DPS. Acontece também. Porém, o Xion vai dar aquela mitada ali. De dar um crítico no Shura, que é um personagem em papel. E sim! Acheronk do Top Gun venceu. Querendo ou não, o Acheronk venceu essa luta aqui. Né? Ele causou aqui 993 mil. Porém, o Tarnathus, ele deu um ataque em área, né? Nessa play. E o Acheronk deu dois ataques em área. Mas esse aí foi todo o dano do... Praticamente, que o Tarnathus foi capaz de fazer. E que o Acheronk foi capaz de fazer. O lance é... Pô, o Acheronk, ele tem um dano bem legal. Ele tem um dano bem legal. Isso aí a gente não pode negar que ele foi legal. Aí sempre tem aquela galera que comenta nos Ranks Lendários. Nossa, mas o nível dos caras é nível Top Player. Tá, mas eles não estão me enfrentando, né? Então, se eles me enfrentassem, o Acheronk dele bateria 3 milhões. Mas ele está enfrentando um outro cara Top Player, maximizado. Não sei qual que é o mix deles. Mas provavelmente é melhor do que o meu. Então, é nivelado. Então, se eu enfrentar um cara no Diamante Immortal com Acheronk, Com certeza, o Acheronk dele vai ser mais fraco do que esse daqui. E vai estar nivelado. Aqui é Top Player contra Top Player, tá galera? Eu nunca vi eles no Jamel, nunca vi. Mas eles são Top Estrelas aqui do Servidor 1. E vamos conferir a outra play do Acheronk. Porém, agora vamos ver uma versão dele sem estar contra uma build que ele é forte, né? Porque o Acheronk contra uma build de sangramento. E contra uma build de tapinha. Que é o ápice do Acheronk, né? Em poder ofensivo. É esse. A outra play aqui, deixa eu ver. É o número 26. É o Slunder Vela. Então, vamos dar uma conferida aqui no desempenho do Acheronk. E depois eu vou dar o meu veredito, né? Do que eu achei dessas plays aqui que eu encontrei do Acheronk. Então, aqui, a build de baixo, ele vai ganhar apenas uma vez, duplação inimigo, com a Serafina, quando jogar duas vezes. O restante é o Acheronk usando sua skill 2. Então, fica muito mais lento. Eu já ativou ali a Serafina. Ele tá bem mais rápido. Ele atordoou a Serafina. Atordoou. Isso é muito bom. Porque, além dele causar o dano dele, que não é um dano ruim, ele ainda desativou a Serafina. Quer dizer, pelo menos por uma ação, pra ela ficar acumulando seus buffs, né? Aqui ele vai estar competindo também contra outro Tannatus. Então, é Tannatus e Acheronk como DPS principal. Então, ele ainda continua rodando ali. No seu remo top. Aí, ele também tem resistência de status. Aqui ele vai ter metade do dano, né? Do Tannatão ali. Então, por isso que parece que ele tanca bastante. Embora ele é um DPS, ele parece que tanca bastante por causa disso. E a build de cima, eles têm resistência a status maior, né? Só que, eu não sei se essa é a resistência de status. Não dá pra falar pra vocês que foi o que salvou. Da Serafina do Acheronk ter congelado 3 ou 2, sei lá. E a Serafina de baixo não ter congelado ninguém. Ó, o Acheronk vai dar o seu ataque agora, né? Repara aí no dano. Eu não sei se ele causou 19.000 ou 196.000 ali. Né, na câmera lenta que eu botei aí na edição, ficou melhor pra vocês visualizarem. Aí, ele vai dançando ali, ele vai jogar agora. Ativou novamente. Aí, como selecionou ele, ele curou. E selecionar ele cura, a cura dele é muito ruim. A gente viu que a cura do Acheronk é muito ruim. E olha a quantidade de buff que ele tá. Ele ainda está com apenas 15. 15. Contra o tapinha. E aí, ele tá com uns 30 buffs já. Olha o dano que ele causou no time de baixo. Foi um dano muito legal, galera. Não vou negar que o dano da Acheronk... Se alguém falar assim, nossa, o Acheronk não tem dano. Não tem congelado. Ele tá com apenas 3 buffs aqui, né? E mesmo assim, ele causou um dano bem legal. Ativou novamente. Ele tá até relativamente tanque quando ele ativa aqui, né? O seu remo. Aí, ele buffou. Agora, ele faleceu. Ele buffou. Então, tá o Tarnatus ali já buffado com 15. 30% de ataque. Então, o dano do Tarnatus aqui foi mais ao pé. Ele causou 300 mil ali no Tarnatus de baixo, né? Não, 76 mil, mas é que tava com a alma, né? Mas aí, o Kain tava revivendo ali a galera. Então, deu uma flopada. A luta não foi ruim. Foi uma luta bem equilibrada. É o Top Gun de novo, né? Na verdade. Quer dizer, o Top Gun é o único jogador que tá jogando com... Com o nosso amigo Acheronk. É o único que teve coragem aqui, né? De jogar aí pelo Acheronk. Ele teve um hate ok, né? Uma vitória e uma derrota aqui também. Então, já vai finalizar a luta. Deixa eu dar aqui, então, um... Um veredito de primeiras impressões. Avaliando essas plays aqui do Acheronk. Vou falar pra vocês que me surpreendeu. Eu não tinha essa expectativa que o Acheronk tivesse um dano tão legal assim. Tá? Embora ele causou aqui 373 mil. Mas teve redução de dano do Xion. Essa build aqui que o inimigo utilizou e tal, né? Teve redução de dano do Xion. O resto é transferência de dano pro Aldebaran, né? Que ainda é contabilizado. O Aldebaran contabiliza certinho. Do Xion, reduz o dano. Então, contabiliza a menos aqui também. E o Thanatos durou um pouquinho mais nessa luta. É, o dano dele até que foi... Não tem como dar uma outra comparação porque era só Thanatos e... Gente, ele tá com o nome de Kano até agora aqui. Enfim. Mas vamos lá. O dano dele me surpreendeu positivamente. Eu não tinha essa expectativa que ele tivesse um dano tão alto assim. Mesmo não enfrentando alguém de múltiplas ações igual foi esse do Vela aqui, né? Ele tava com um dano bem atrativo. Me incomoda ainda o custo 2 dele. Já que temos personagem que com menos custo faz algo parecido. Como é o Shura Divino, né? Por exemplo. Até mesmo o Death Therese que gasta 3 de energia na roda da 1. E não tem tanta necessidade assim de ficar gastando 3 de energia a menos que o inimigo fique purificando as luas novas, né? Então, me incomoda esse custo 2 do Acheronte. Mas ele vai ficando mais rápido, né? Conforme a luta vai avançando. Vocês perceberam que ele vai ficando mais rápido também. Vai começar em algum momento a atacar primeiro na frente de todo mundo. E banir o Shun M.M. Parece que é bem importante. E as duas lutas não tínhamos o Shun M.M. Eu acredito que deve ter escolhido aí o Top Gun banir o Shun nessa situação. Ou pode ter sido coincidência dos dois inimigos aí também terem banido o Shun M.M. Mas eu acho que ele deve ter banido aí o Shun. Pra ele não incomodar o dano do Acheronte nessa parte. E o buff dele. O buff dele, que ele dá de resistência a status. Vocês viram que na primeira tsunami da Serafina, congelou ninguém. Congelou ninguém. Pode ter sido um RNG bem desfavorável. Ou foi um RNG onde graças ao Acheronte a Serafina deu uma flopada. Isso aí fica uma curiosidade. Teríamos que ver muitas plays do Acheronte contra a Serafina. Porque eu já trouxe um vídeo lá do chinês. Enfrentando uma Serafina que não deu muita diferença. Mas aqui, por sorte ou não, a Serafina congelou ninguém do Top Gun. E outro detalhe também que me incomoda do Acheronte é que você gasta dois de energia. Porém, ele tem um atraso de ataque. Você gasta dois de energia pra talvez atacar somente na sua próxima rodada. É mais ou menos o problema que sempre eu falei do Radamantes, né? O clássico. Que você carrega o seu ataque e às vezes ele falece antes de dar o próximo ataque. Só que ainda o Radha tem o revive, né? Um penúltimo ataque, penúltimo hit ali pra ele falecer. O Acheronte não. Isso também me incomodou demais do Acheronte. Também que na rodada 1 tá, vira um loop. A partir da rodada 2 ele sempre vai dar ataque em área. Mas a rodada 1 é uma rodada horrível igual é do Radha clássico, né? O Radamantes clássico na rodada 1 ele não faz nada. Só que pelo menos... E é isso, né? No caso... Ele lembra bastante o Radamantes nessa parte. O Radamantes, depois que ativa a skill, ele fica tanker. A mesma coisa do Acheronte. Ativou a skill, ele fica aí mais tanker também, né? Já que ele reduz 4 hits pela metade do dano. No geral, eu não gostei, né? Óbvio. Mas ele me surpreendeu positivamente. Eu esperava menos do Acheronte até eu ver essas plays. Porque o dano dele realmente me surpreendeu. Tá certo? E no caso, não tô recomendando, obviamente, ninguém que pegue o Acheronte. Mas caso você enfrente um Acheronte aí topado de pelo menos 1 5, 1 5. Que é o que ele precisa pra causar dano, né? E você tem que tomar cuidado. O Acheronte, ele vai ter um dano em área mais perigoso. Tá certo? E é isso, galera. É mesmo só apresentar um pouquinho da play do Acheronte. Pra vocês comentarem um pouquinho da play do Acheronte. Tá certo? Porque não tenho muita expectativa que a gente vai ter essa oportunidade de enfrentar vários Acherontes também. Igual a gente... Novecaiser. Novecardia. Então, já trazendo aqui no segundo dia mesmo de lançamento do personagem, um pouquinho do desempenho máximo dele também. Que até mesmo o meu, 1 3 3 3, nunca vai fazer isso. Nem se tivesse um 5 5 5, ele ia fazer isso. Mas, quando trazer a minha realidade depois de pegar o meu Acheronte e trazer aqui meu veredito sobre ele. Vou usar essa parte aqui também, que eu consegui encontrar de gameplays dele e analisar. Vou passar no meu veredito também, além da minha impressão jogando com a versão flopada dele. Beleza? Mas, gostaria de saber de vocês o que vocês acharam desse Acheronte. Ele deu uma melhorada no grauzinho dele pra vocês? Ou ele continua o meme como vocês sempre acharam que fosse? Não atendeu a sua expectativa? Gostaria de ouvir de vocês agora. E a gente se vê então no próximo vídeo. Que pode ser inclusive o vídeo de sumos do Acheronte, caso você não tenha visto. Ou a review dele, caso você queira algumas dicas, que eu já fiz aí uma review com mais de 20 minutos. Explicando aí o personagem de como jogar bem com ele. Beleza? Esses vídeos eu deixarei nos cards. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho